o caio novamente de casaco grosso é choveu ontem é vocês viram começou a chover essa noite choveu bastante e com isso então a temperatura também caiu bastante e nas montanhas em cima das montanhas no topo neve nova muita até e então faz com que eu caio novamente fica de casaco grosso agora são nove da manhã temperatura deve estar em seis graus é ainda bem que o sol tá chegando e pois é a grande novidade que agora o escritor federal para proteção da constituição escutam bem proteção da constituição a nossa constituição observa agora pessoas do grupo de movimento que vem cá ou também chamar de pensadores pensador pensador pensadores laterais em todo o país pensam bem o grupo que apareceu ano passado com a atual crise né se formou e agora está sendo observado e os atores relevantes observados serão observados por meios de inteligência isso inclui o armazenamento de dados pessoais o recrutamento de agentes infiltrados e em casos justificados a vigilância das comunicações vejam só em que ponto nós estamos chegando eu digo para vocês cada dia que passa vem novidades e essas novidades na maioria delas deles deles delas aliás não são boas né realmente muito preocupante de acordo com a avaliação dos protetores constitucionais os protetores constitucionais espera a nossa constituição e as nossas leis básicos constitucionais foram protegidas agora nos últimos meses a gente pois é de acordo com a avaliação dos protetores constitucionais escutam só ainda existem pelo jeito as partes do movimento que são considerados extremistas não se encaixam em nenhum dos conhecidos grupos anteriores portanto foi criada só para eles né só para essas pessoas uma nova área do fenômeno chamado desligitimação do estado relevante para a proteção da constituição até hoje a gente sabe de direita extremistas da direita extremistas da esquerda islamistas agora nós temos um novo grupo que está sendo observado isso cria uma categoria adicional ao lado dos extremistas extremistas de direita e esquerda bem como do islamismo pois o movimento pois o movimento de protestos não se enquadra na área do fenômeno do extremismo de direita na avaliação do escritor para a proteção da constituição isso também significa que segundo a avaliação do escritor para a proteção da constituição os protestos 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 não são controlados por extremistas de direita mesmo que eles sejam inequivocadamente parte do movimento essa questão tinha sido muito discutida isso me lembra do movimento pegida que nós tivemos um tempo atrás aqui principalmente no lado oriental da alemanha né que também foram chamados de pessoas da direita e se incluem nazistas entre outros grupos né e nas imagens que eu conheci que eu vi tinha famílias velhinhos até crianças no meio e logicamente sempre quando a gente tem uma manifestação quanto a um tal tal ponto se juntam várias pessoas de vários cantos né porque eu sendo da esquerda ou sendo da direita ou sendo da direita extrema não quer dizer que em um ponto a gente não tem a mesma opinião né e que dentro de uma manifestação que vai a tal ponto de repente não não quer dizer que não tem pessoas da direita ou da esquerda ou islamistas ou pessoas do bem ou pessoas quaisquer se encontrando e manifestando contra esse assunto isso não posso entender né e isso não posso entender né que na verdade claro os da direita tem os seus pontos né o da esquerda tem os seus pontos etc mas por exemplo se se trata de manifestar de manifestar de manifestar contra o chamado grupo IS islamistas fundamentalistas etc de repente podem ter se encontrado gente da extrema esquerda da extrema direita de todos os cantos para se manifestar contra é isso acontece gente isso acontece meus queridos do escritório como se diz do escritório blá 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 onde é que tá ali onde é que tá escritório de proteção da constituição gente para vocês aí isso acontece o escritor federal para proteção da constituição não especifica quem exatamente está sendo monitorado o que é claro quer dizer agora já todos nós né se a gente aparece ali pode ser observado né porque não é bem claro né se eu de repente eu caio amanhã vai numa manifestação e ele tem uma placa sei lá o que tá escrito em cima ele tá sendo observado né é chegamos a esse ponto né o que é claro entretanto é que diz respeito entre outros aos atores dentro do movimento querden de acordo com o escritor federal para proteção da constituição sua agenda vai claramente além da mera mobilização para protestos os parlamentos e governos têm sido expostos a uma variedade de ataques desde o início das medidas os processos democráticos de tomada de decisão foram deslegitimados e tornados desprecíveis de uma forma que punha em risco a segurança é agora hoje em dia qualquer manifestação pode ser visto como um perigo para nossa constituição né eu me lembro que a gente tinha em Hamburgo manifestações onde certas pessoas queimaram carros né quebraram vidros e etc e o que que aconteceu três dois ou três pessoas foram condenados hahaha e só né gente e só os parlamentos ah não o escritor para proteção da constituição tinha encontrado dificuldades para avaliar os protestos isso se deve principalmente ao fato de que a esmagador maioria dos que saem às ruas contra as medidas de proteção não são extremistas e que esses protestos também são legítimos são legítimos mas muitos deles são proibidos é não entendi bem entre legítimo e ao mesmo tempo ser proibido né é tipo assim você pode ter a sua opinião mas por favor não espalhe né não passa para as pessoas conhecerem mas aqui nós estamos numa democracia mas por favor não fala sobre a tua opinião né claro você pode ter a sua opinião sim mas deixa só na tua mente né não espalhe não faz isso não essa nossa democracia de hoje em dia nos últimos meses no entanto tornou-se claro que partes do movimento estão se tornando cada vez mais radicalizados repetidas vezes houve também ataques físicos entre outros a policiais ou jornalistas bom isso eu não vou negar porque nessas manifestações isso pode acontecer porque a gente fica quando a gente é secado por policiais e ao mesmo tempo eles exigem que a gente mantém distância mas ao mesmo tempo a polícia não faz mais lugar né ou não deixa as pessoas passearem etc tem muitas coisas além disso também não vou negar que tem pessoas que estão ali fazendo protestos forçados né entende sem dúvida o escritório para proteção da constituição também está contando com aqueles que não são extremistas para se perguntar se querem protestar junto com os extremistas a observação não tem influência direta sobre os próprios eventos de protestos não né claro que não pois é essa questão eu sou a favor dos nossos direitos e não vou participar de uma manifestação porque possa ter pode ter pessoas que além de protestar contra mas podem ter uma outra opinião minha em outros sentidos por isso eu não vou para mim para isso passar nas mídias etc é para chamar a atenção das pessoas que querem manifestar-se e dizer assim gente cuidam onde vocês vão se meter cuidam porque ali tem pessoas que estão contra a nossa constituição gente mas aqui espera aqui mas aqui nós estamos vivendo numa democracia eu estou hoje com 53 e poucos anos vivi escutando olha nós aqui nós estamos no lado ocidental da Alemanha nós estamos vivendo numa democracia enquanto eles lá na Alemanha oriental eles estão vivendo numa antidemocracia eles não podem abrir a boca mas aqui nós aqui nós podemos ir à rua manifestar mostrar o que a gente acha errado aqui com o governo ou nesse país que devia pensar e repensar mudar e agora as mídias passa que tem um grupo pessoas no meio de um grupo que se chama que são observados e por isso não era bom participar desses protestos gente que democracia é essa né dizendo assim pensam bem antes de vocês irem se manifestarem porque pode ter né depois em outro manifesto numa outra manifestação que não é dos que é de outro grupo de repente também tem gente da extrema esquerda ou da extrema direita e aí primeiro antes de manifestar eu vou dar uma olhada na praça toda e se eu achar algum alguma pessoa duas ou três não sei quantas que me parecem ser extremistas eu vou pegar o carro vou sair isso tudo tem a ver ainda com democracia essa é a grande questão né gente pra vocês um grande abraço desejo que a gente possa retornar a uma democracia como foi explicada dita pra nós desde que nós nascemos gente um grande abraço daqui desse dia espectacular até no próximo vídeo e não esquecem olha antes de mais nada não esquecem também de sempre olhar de novo o nosso novo canal o alemão mais brasileiro aqui nessa plataforma e também ir no telegram no Caio o Alemão lá sempre tem outros vídeos também sempre de novo tem um bate-papo entre mais de 500 pessoas seguidores então não esquecem de ir lá também se inscreve e vamos fazer com que a gente vai se informando da melhor maneira possível até mais gente valeu